Estou aqui para responder, se possível, aos seus questionamentos, no que concerne aos mundos dimensionais que vocês ainda não conhecem. A maior parte de vocês, a fim de ajudá-los a iluminar seu caminho, a permitir-lhes compreender, mesmo intelectualmente, antes de vivê-lo, o que constituem os próprios fundamentos de mundos multidimensionais diferentes do seu. Os humanos da nossa geração conhecerão a quinta dimensão, convém diferenciar dois pontos essenciais, através dessa questão, e, efetivamente, vocês todos aqui presentes viverão o que se chama de quinta dimensão, mas com um veículo, infelizmente, concebido para a terceira dimensão. Isso quer dizer que vocês viverão alguns dos aspectos da quinta dimensão, alguns dos aspectos do processo da ascensão, mas apenas as crianças que nascerem numa quinta dimensão, realmente atualizada, portarão, nelas, os corpos de quinta dimensão. Há numerosas diferenças entre um corpo de terceira dimensão e um corpo de quinta dimensão. Vou concentrar-me, obviamente, se há questões, no aspecto consciente e funcionamento da consciência, e as diferenças destes entre a terceira e a quinta dimensão. Mas há uma diferença essencial, também, no que concerne ao corpo. Quando eu falo de corpo, eu falo, obviamente, do aspecto biológico, do aspecto celular, do aspecto genético, mas, também, do aspecto forma, estrutura, mesmo, dessa forma, assim, os corpos que vocês têm são, no momento, corpos de terceira dimensão, identificáveis às suas estruturas proteicas à base de núcleos de carbono, enquanto na quinta dimensão, as cadeias proteicas que os constituirão serão constituídas de silício, ou seja, a própria elasticidade e a plasticidade de seus corpos será profundamente diferente. Agora, no que concerne ao DNA, há mudanças de estruturas extremamente profundas, que sobrevirão para o corpo de quinta dimensão, que nascerão quando a quinta dimensão estiver atualizada e realmente presente. O seu DNA é, no momento, um DNA de duas fitas, que foi profundamente ilimitado pelas regras da encarnação, há 52 mil anos nessa dimensão de realidade que vocês chamam de terceira dimensão. Nos corpos novos que nascerão na quinta dimensão, o DNA será constituído de seis pares de fitas, o que quer dizer que o seu DNA constitutivo será, novamente, multidimensional, e não mais limitado às três dimensões que vocês conhecem. Obviamente, certo número de estruturas, independentemente do silício, será totalmente diferente, e permitirá sua conformação geométrica espacial apresentar algumas diferenças em relação àquelas que vocês têm hoje. Em especial, a extensão será a regra, no que concerne à raça humana, porque nós mesmos que somos profundamente diferentes do que vocês vêem todos os dias. Independentemente desse alongamento, a forma do crânio será profundamente diferente. A noção de articulação, tal como vocês a vivem através dos seus ossos será, ela também, profundamente diferente. Mas, no que concerne aos seus corpos, que vão fazer a transição, que são, hoje, de terceira dimensão, vocês terão a impressão de penetrar no que, se poderia chamar uma névoa etérea, num fenômeno como algodão de luz. Vocês aprenderão, sobretudo, com esse veículo de terceira dimensão, a funcionar diferentemente, ao nível da consciência. Na quinta dimensão, de fato, não há distância entre as consciências e não há separação entre as consciências, o que quer dizer que o mínimo dos seus pensamentos será captado, instantaneamente, pelo conjunto de células que coabitará, com vocês. Eu entendo por célula um corpo unificado de consciência, constituído de 24 entidades vivas. Obviamente, o que vocês chamam de laços familiares e de laços de consciência genética, serão totalmente abolidos. Vocês aprenderão a viver numa família livremente constituída, de 24 unidades indivisas, entretanto, coletivas. Pouco a pouco, vocês se aperceberão de que o que construíram através da linguagem falada não tem mais razão de ser, através da potência do pensamento e da instantaneidade deste, e da precisão deste, em relação às suas palavras e à sua linguagem. Portanto, nesse corpo, a linguagem existirá, ainda, o que não será, mais o caso na próxima geração e para aqueles de vocês que terão o que se chamam filhos. Vocês se aperceberão de que eles já terão conformações geométricas espaciais e, também, funcionamentos de consciência totalmente diferentes. Entretanto, hoje, em sua terceira dimensão, a todos aqueles que, o quiserem, a todos aqueles que o desejarem, a todos aqueles que se abrirem a isso, é possível viver as primícias dessa quinta dimensão. Essas primícias são constituídas por um funcionamento diferente, em especial, em relação às emoções. Tudo o que vive na quinta dimensão é totalmente desprovido de emoção, ou seja, o que os porá em movimento não será, a emoção, o que vem de seus desejos e de seus instintos, mas o que vem, realmente, de suas concepções, de sua ideação, de sua percepção e, absolutamente, não em relação a referências passadas, mas, unicamente, em relação, eu diria, a um fenômeno simbiótico da consciência coletiva unificada, através da família de vinte e quatro unidades, e, obviamente, certo número de conceitos que fizeram parte do jogo da experiência de encarnação na terceira dimensão é chamado a desaparecer, todos os jogos de poderes, todos os jogos de dominações, todos os jogos de perseguições e suas consequências dramáticas ao nível da humanidade, porque vocês compreenderão, instantaneamente, a inutilidade de tal jogo, porque nada pode ser escondido na quinta dimensão, e tudo deve obedecer, não há regras formais e escritas, tais como vocês o fizeram em seu sistema de civilização, mas há regras ditadas pelo próprio funcionamento da luz, não se esqueçam de que a quinta dimensão está em relação com o modelo supraluminoso, ou seja, que a velocidade da luz é instantânea, ela não conhece a velocidade máxima que vocês atribuem a ela, com razão, em sua terceira dimensão, o pensamento desloca-se na velocidade da luz supraluminosa, mas, também, a luz conforma-se ao pensamento, há, portanto, uma arquitetura, uma arquitetônica instaurada pelo pensamento que permite, de algum modo, a materialização direta em função do mecanismo de pensamento da unidade em divisa de vinte e quatro consciências para dar forma, no sentido de criação, ao que o seu pensamento aspira e deseja no sentido da lei de um, frequentemente foi-lhes feita a referência da lei de um, ou seja, a lei da unidade. A lei da unidade é, no momento, para vocês, dificilmente conceituável, ela corresponde a um fenômeno unificado, um pouco como, o que vocês denominam, sobre a terra, o campo causativo final da física, ou seja, o tempo zero, o momento em que o tempo não existe mais. E, efetivamente, na quinta dimensão, mesmo se eu possa dizer que somos guardiões da entraterra há 320 mil anos numa escala de tempo, isso, para nós, absolutamente, nada quer dizer, porque os três tempos, passado, presente, futuro, são integrados num mesmo tempo. Isso explica que as alternâncias que vocês conhecem na superfície, como as alternâncias dia, noite, como as alternâncias de emoções, serão, totalmente, dissolvidas na luz da quinta dimensão, mas retenham, efetivamente, entretanto, que, com os corpos que vocês têm, atualmente, vocês estarão ainda, até o fim dos seus dias, nessa vida, num fenômeno de transição que misturará, intimamente, processos de terceira dimensão e processos de quinta dimensão. Entretanto, ao nível da consciência, esta funcionará, total e inteiramente, de acordo com as regras da quinta dimensão. Não pode ser de outro modo. Uma consciência dividida, separada, presa à dualidade, não pode encontrar seu lugar na quinta dimensão. É isso que vocês devem, de algum modo, deixar, soltar, abandonar, despojar-se de tudo que é dual em vocês, e sobretudo, ao nível da consciência. O que você chama de AS 24 unidades? Isso se refere a uma organização extremamente importante da luz, no mundo de quinta dimensão. Eu não votarei sobre processos históricos que aconteceram a nós, povo do Intraterra, há extremamente muito tempo. Hoje, a luz é considerada como onda, e corpúsculo em seu mundo de terceira dimensão. Esse corpúsculo tem uma forma arredondada, que a tradição oriental chamou, para vocês, de glóbulos de vitalidade, ou ainda, os glóbulos pránicos. Essa forma redonda não é a mais adaptada à propagação da luz. De fato, essa arquitetura dá lugar, a franjas de interferências e de incoerências, nas quais o vazio instaura espaços entre os glóbulos de vitalidade. Na quinta dimensão, a luz apresenta-se como onda corpuscular, mas, também, na integração do tempo. O que quer dizer que a forma é uma forma geométrica perfeita, hexagonal, que permite um agenciamento matemático, arquitetural da luz. Assim, para responder a esse agenciamento hexagonal, a consciência da vida deve organizar-se, não mais na base da unidade, ou seja, da esfera separada e dividida das outras unidades, mas deve apresentar faces de coesão, de ressonância, através da estrutura hexagonal. Ora, essa estrutura hexagonal não se espalha num plano, mas nas quatro direções do espaço, porque, efetivamente, na quinta dimensão há, não três, mas as quatro direções do espaço. O que é, hoje, um pouco complicado, um pouco difícil, a compreender para seu mental, um pouco dividido. Mas diremos, simplesmente, que as dimensões habituais que vocês conhecem ver-se-ão juntar-se a uma dimensão, que nós chamaremos interior, exterior, que está em relação com a noção de reversão. Entretanto, vocês devem compreender que esses hexágonos reúnem-se seis a seis, mas isso, nas quatro direções possíveis do espaço, o que dá 24 possibilidades e, também, 24 agenciamentos. E, portanto, na quinta dimensão, a consciência unificada em acordo com a fonte pode tomar apenas um sistema de cristalização, de emissão, de recepção da luz do pensamento, em acordo com 23 outras formas que constituem uma única e mesma célula. Isso quer dizer que, na quinta dimensão, em caso algum vocês perdem a experiência de sua individualidade, mas que vocês funcionarão de modo perfeitamente natural na unidade simbiótica de 24 consciências. Há, obviamente, 24 corpos separados, que correspondem a essas 24 consciências, mas o grau de organização desses corpos será profundamente diferente no próprio agenciamento dos citados. Tudo que eu posso dizer-lhes, simplesmente, é que, quando o seu cérebro realizar a fusão dessas diferentes polaridades nele, o que é perfeitamente possível, devido à sua plasticidade cerebral e devido às energias que lhes são fusionadas sobre a Terra, desde agora quase 20 anos, seres há perfeitamente possível funcionar na unidade de coerência correspondente a essas 24 consciências unificadas. Vocês viveram a terceira dimensão, tal como nós, a vivemos, sobre a Terra. Nós a conhecemos, obviamente, há extremamente muito tempo, há mais de 300 mil anos. Um momento memorável da nossa história como Delfinoides, no momento em que um de nós tomou consciência de que a consciência podia funcionar de maneira sincrônica, não unicamente através de um casal ou através de uma relação filial, mas, realmente, de ser a ser, de congênere, a congênere, para criar essa unidade coletiva. Esse momento foi para ficar gravado em nossa história, porque ele corresponde, verdadeiramente, à emergência total da quinta dimensão. Mas nossa estrutura genética, nossa estrutura física não era, absolutamente, a mesma que a sua. Hoje, caros irmãos da superfície, nós já tínhamos, devido à nossa constituição cerebral, química mesmo, deveríamos dizer, uma aptidão um pouco mais natural do que a sua, para funcionar, em quinta dimensão. Bastou-nos tomar consciência disso para podermos passar, à quinta dimensão, o que, seguramente, não é o seu caso, devido à profundidade de sua descida na encarnação de terceira dimensão. Vocês são imortais, no sentido em que se entende, nós escapamos do tempo. A forma que lhes falo aí, hoje, estava presente há cinquenta e dois mil anos. O que vocês chamaram de cinquenta e dois mil anos? Mas, para nós, esse período de tempo, extremamente, nada quer dizer. Não se esqueçam de que nossa, estrutura genética pertence à quinta dimensão desde trezentos e vinte mil anos de seus anos. Em caso algum eu posso falar de mortalidade. Nós temos, efetivamente, um fim. Nós temos, efetivamente, um início, mas não no sentido em que vocês entendem. A ruptura da consciência não existe mais. Eu estou num processo de linearidade de consciência há mais de trezentos mil anos. O que não quer dizer que formei esse mesmo corpo há trezentos e vinte mil anos. Entretanto, a imortalidade da consciência, o que eu chamo de linearidade permanente da consciência, está perfeitamente estabelecida. Existe uma graduação na passagem das dimensões? Não, absolutamente não, cara alma. Nós temos fenômenos quânticos dispostos de passagens dimensionais. Todas as dimensões são possivelmente viáveis. Entretanto, existem oitavas, que são perfeitamente identificadas, que correspondem a manifestações harmoniosas, qualquer que seja o grau de desarmonia de suas dimensões baixas. Assim, nós podemos, continuando esquemático, em todo caso acessível a um cérebro humano, definir trinta e quatro dimensões. As dimensões dois são acessíveis ao espírito humano, elas corresponderam à consciência coletiva que preexistia antes da individualização da consciência sobre o continente de Lemúria. A dimensão três, terceira dimensão, que vocês conhecem. Em seguida, passamos a quinta dimensão, e pouco depois, a sétima dimensão, depois a décimo primeira dimensão, e em seguida, saltamos as décima oitava, vigésima quarta e trigésima terceira dimensões. Além daí, arriscaria contundir seu cérebro dividido. Entretanto, nós podemos dizer que os planos intermediários são planos constitutivos de dimensões imediatamente próximas. Assim, a quarta dimensão corresponderia ao que vocês chamaram de corpo mental, no qual encontramos um entrelaçamento de planos que vem da quinta, e da terceira dimensões, com suas subdivisões em mental inferior, o que vocês chamaram de razão, e em mental transcendido, que corresponde a esse mental iluminado, que não tem necessidade de análise para compreender. Agora, se falamos da quinta dimensão, nós temos acesso, eu lhes dizia, a essa consciência coletiva e a esse corpo de terceira dimensão sem, contudo, conhecer o estado emocional no qual vocês vivem. Nós possuímos, certamente, um corpo. A qualidade do nosso sangue nada mais tem a ver com o seu, quanto ao nível de suas características químicas, físicas, térmicas. Entretanto, nós temos consciência, obviamente, de consciências superiores, que, para vocês, estão ainda bem distantes, como a sétima e a décimo primeira dimensões. Qual é o sentido da vida da quinta dimensão? Quais são suas alegrias? Quer isso? Consirna, cara alma, a quinta dimensão, a sétima dimensão, a décimo primeira dimensão, ou a trigésima terceira dimensão, há um único sentido para a vida. E esse sentido, quanto mais se sobe, nas hierarquias espirituais e hierarquias vibratórias multidimensionais, é sempre o mesmo, e ele se chama serviço. Não há outros sentidos para a vida, que não o de servir a fonte una, o de fazer a experiência multidimensional e voltar a essa fonte da qual nós emanamos, todos, a fim de enriquecer a fonte que nós somos. Portanto, a palavra-chave é serviço. O que vocês chamam de alegria consiste, para nós, em manter-nos nesse estado de alinhamento perfeito com nossa fonte, em ter-nos em comunhão permanente com nossas vinte e três outras células. Essas vinte e quatro células que estão, por sua vez, elas também, em comunhão com vinte e quatro outras células. E assim por diante, nós geramos harmônicas, perfeitas de ressonância sintônica entre oitavas bem precisas. Nós encontramos, aí, nossa realização, uma vez que saímos do tempo e estamos, permanentemente, alinhados com essa consciência una. Nós obedecemos, a lei de um, não pode ali, haver, experiências, no sentido que vocês entendem, de alegria, de sofrimento, de prazer ou de desprazer. Porque nosso estado de ser, no sentido que vocês entendem, é totalmente unificado e em ressonância total com a fonte. Creiam-me, as alegrias da experiência da encarnação são bem insípidas e bem tristes, comparadas ao que nós vivemos. O que se tornará o princípio de ressurreição dos mortos na quinta dimensão? Você faz alusão, cara alma. Algumas palavras que foram pronunciadas por seu, mestre, quando de sua passagem sobre essa terra, ele falava, efetivamente, da ressurreição dos mortos, mas ele entendia, com isso, aqueles que estavam mortos em sua consciência, mas não mortos nos corpos. Nós não temos o que fazer com corpos que já voltaram ao pó. A ressurreição de consciências não corresponde a uma ressurreição de corpos enterrados e dissolvidos há, efetivamente, muito tempo, o que, no plano biológico, é um absurdo. A menos que vocês estejam planejando encontrar-se em trezentos ou quatrocentos bilhões sobre esse planeta. Você conhece o comandante Ashtar. Nós somos os guardiões das portas intradimensionais na Intraterra. Nós vemos passar inúmeras embarcações da frota galáctica, que se deslocam assim, de planeta a planeta, pela faixa de operações da banda de Moebius, de maneira instantânea, com planetas que estão distantes milhares ou mesmo bilhões de anos-luz em seu tempo calculado. O importante não é dizer se eu conheço aquele a quem vocês chamaram de Ashtar-Sheran. O importante é dizer que tudo o que é nomeado na superfície de sua terra existe, mas que forças não evolutivas, digamos, vão servir-se desses nomes para usurpar, algo convém, portanto, ser extremamente prudente e cuidadoso. Vocês diriam, em sua linguagem, sobre o que vocês podem ler, ouvir, através dos comandos galácticos. Certamente, existe uma força intergaláctica de apoio. Certamente, existem embarcações de luz que transitam, em número extremamente importante, pela nossa entraterra e pelas portas dimensionais, de maneira a colocar-se na atmosfera. Entretanto, tudo o que diz ser tal coisa não o é, necessariamente, cabe-lhes, fazer ato de discernimento, através do conteúdo do que é dito. E a diferença é simples a fazer, entre o que viria da fonte falaciosa da terceira dimensão e da fonte inspirada da quinta dimensão, tudo o que vem da terceira dimensão nada de novo. A porta, a porta apenas, o já visto, já ouvido, já dito. O que vem da quinta dimensão é profundamente inovador, profundamente transformador, profundamente em acordo com o que vocês podem sentir em seu coração, quaisquer, que sejam seus medos e suas apreensões efetivamente humanas, quais são suas relações eventuais com Shambhala, cara alma. Há, na intraterra, um domínio muito específico, que é muito próximo de uma porta dimensional, que não é uma porta pela qual passam o que se chama de embarcações de luz, mas um lugar onde passam almas muito evoluídas, que são aqueles a quem vocês chamam, em seu mundo da superfície, os mestres ascensionados. Eles têm a particularidade de reunir-se numa estrutura de quinta dimensão, que não é como na região, que eu governo, porque desprovida de corpo de terceira dimensão. Eles têm, no mínimo, na descida, um corpo de quinta dimensão. Esse lugar, geograficamente localizado, é sob a terra, sob Himalaia, ele tem por nome a garta. Agora, o que vocês chamaram de Shambhala, com o qual nós estamos em contato pelas portas dimensionais do intraterra, corresponde a espaços atemporais, não situados, não localizados ou deslocalizados, situados fora dos planetas de terceira dimensão, como este no qual nós vivemos, ou fora dos planetas que têm uma contrapartida física. São, portanto, mundos de pura luz, situados em interstícios de tempo no momento em que o espaço se curva, de modo privilegiado. Pode existir, aí, numa ressonância específica, o que nós chamamos de Shambhala, e o que vocês chamaram de Shambhala. Há, apenas uma única Shambhala. Ela está situada num mundo dimensional, que se encontraria, entre a sétima dimensão e a décimo primeira dimensão, a maior parte dos mestres ascensionados, mesmo da quinta dimensão, têm acesso, de maneira temporária, a essa Shambhala. As redes sagradas solares terão importância no futuro? Cara alma, eu me pergunto, de qualquer forma, a resposta é, só o pai sabe. Nós não temos, no momento, os meios para conceber ou desenhar as futuras redes magnéticas em acordo com a quinta dimensão porque, não se esqueça de que, no momento do advento total da quinta dimensão, deve produzir-se um processo extremamente importante, que é chamado de reversão. A posição da reversão das redes sagradas solares será em função da importância dessa reversão e do número de almas que aceitarão essa reversão. E, portanto, em caso algum nós podemos definir um papel futuro para essas redes sagradas solares e, igualmente, para todas as redes existentes nesse mundo da superfície. Nós estamos, em contrapartida, perfeitamente atentos, em todo caso, aqueles que disso, se ocupam, sobre a coerência das redes sagradas da intraterra que, elas, governam a passagem das, portas. Quando dessa passagem à quinta dimensão, haverá entidades que não poderão voltar à fonte. Uma quantidade muito pequena de almas é concernida pelo retorno à fonte, porque há escolhas e uma liberdade total de escolha. Aqueles que considerarem não ter feito, suficientemente, a experiência de encarnação, prosseguirão a experiência de encarnação. Lembre-se de que a passagem à quinta dimensão necessita do abandono de certo número de funcionamentos, de certo número de relações e de que o simples fato de querer aceder à quinta dimensão necessitará do abandono de padrões obsoletos. Mas inúmeras almas já decidiram não juntar-se a esse movimento de ascensão, porque elas têm necessidade de amadurecer um pouco mais. Elas têm necessidade de viver um pouco mais a experiência da separação. Não cabe a ninguém julgar, a decisão é totalmente livre, ela pertence a cada ser, a cada unidade de consciência retorna à escolha de sua escolha. A liberdade é total. Nós esperamos, quanto a nós, que o máximo de almas aceite dar o salto transicional, mas não nos cabe, absolutamente, nem a qualquer hierarquia de outros lugares decidir, em função de qualquer karma ou de qualquer valor, quem acederá a essa dimensão ou de quem ali não acederá. Trata-se de uma escolha estritamente pessoal, clara, nítida e precisa para cada alma que estará em face de uma escolha com o total conhecimento e a total liberdade dessa escolha, ou acesso à luz autêntica, ou uma regressão nos processos iniciais da encarnação na terceira dimensão, com um véu, obviamente, colocado, novamente, sobre o que foi vivido no ciclo precedente de 52 mil anos. Os mundos, aqueles que aceitarem, livremente, recusar a quinta dimensão, ver-se-ão, devido a sua escolha, sujeitos ao ciclo de reencarnações na terceira dimensão, totalmente, para, um novo ciclo. O que será do princípio da reencarnação? O próprio princípio da reencarnação não tem mais sentido algum. A partir do momento em que vocês penetram os mundos da quinta dimensão, os mundos do éter, os mundos da luz autêntica, porque não há mais ruptura da consciência. Quem são as crianças ditas índigos? As crianças chamadas de índigos possuem estruturas de quinta dimensão. O seu DNA é um pouquinho diferente, mas ele não corresponde à totalidade dos corpos de quinta dimensão. Entretanto, elas são portadoras, nelas, de primícias da quinta dimensão. Mas não na totalidade, restam anomalias biológicas e genéticas a corrigir, totalmente, se elas não o foram, ainda, um corpo de quinta dimensão não poderia, em caso algum, viver na terceira dimensão, exceto pelo processo ao qual vocês assistem nesse momento, que é esse processo de walk inconsciente e bidirecional. Em contrapartida, dentro de pouco tempo, alguns seres da superfície, poderão vir aos mundos da intra-terra, viver e experimentar a quinta dimensão. Quando vai desenrolar-se essa passagem à quinta dimensão? Cara alma, nós não somos adivinhos. Podemos apenas responder que isso se faz no intervalo de tempo que corresponde agora e, o mais tardar, pode ser imediatamente. Pode ser num tempo terrestre estimado em um ano, cinco anos, sete anos. Só o pai sabe, isso depende da capacidade de cada ser humano para elevar-se, voluntária e espontaneamente, para, a quinta dimensão. Quanto mais o número for grande, mais a terra, que é, ela mesma, tomadora de decisão, nesse ato, será capaz de ascensionar, porque o fenômeno de ascensão, é um fenômeno coletivo e individual, que concerne, antes de tudo, ao corpo planetário. Como facilitar a passagem à quinta dimensão? A primeira palavra da facilitação da passagem à quinta dimensão é a palavra aceitação. Na aceitação há muito mais do que o que vocês chamaram de soltar ou de desenvolvimento pessoal. Na aceitação há o que o seu mestre chamou Fiat Lux. Faça-se a luz, que haja a luz, e houver luz. Na aceitação há que sua vontade seja feita e não a minha. Como dizia o mestre, o seu mestre, na aceitação há um reconhecimento em ser uma unidade, filho do pai, filho da lei de um, e aceitar a lei da luz. Aí estão as únicas condições. Obviamente, a aceitação acompanha-se de certo número de desagregações, de descristalizações de medos, de condicionamentos, de esquemas evolutivos falsificados devido aos ensinamentos ditos espirituais sobre este planeta. Entretanto, isso foi útil, para certo desenvolvimento. Convém, hoje, entrar na aceitação. Convém abandonar-se a sua própria mestria. Eu lhes agradeço, caros irmãos da superfície.